Fala, família do Family Play! Beleza, galera! Família completa hoje pra jogar... Até o Bruninho. Até o Bruninho. Pra jogar o quê? Bem Story. Oi, oi. Eu percebi que tem uma Roxane aqui. Tem uma Roxane. Olha a Roxane. Olha a Roxane. A Roxane. Galera, vamos para o jogo, beleza? Vamos nesse aqui, ó. Nesse aqui. Vem, Bruno. Aqui. Vem aqui. Do outro lado. Vem, Bruno. Vai, vamos pra esse lado. Aí, beleza. É pra do Pum Pum. Ah, tem uma casa aqui, né? Uma casinha. E a mamãe do Tommy. Olá, Tommy. Beleza? Oi, beleza. Olá, pessoal. Bem-vindos à minha casa. Ah, sua casa é muito bonita, Tommy. É, essa aqui é minha mãe. Oi, mãe do Tommy. Oi, mãe do Tommy. Olha, eu percebi uma coisa. Se a gente tem energia. Olá, criança. Muito prazer em conhecer vocês. Criança? Será que tem coisa que a gente teve que explorar aqui? Tem um partinho. Ah, a gente consegue sair lá fora. Não, não consegue não. A gente consegue olhar. Oi. Tá, o objetivo aqui é hora de explorar a casa. Eu acho que é. Tipo isso. Ó, nós temos pouco tempo pra explorar a casa. É igual o da Jane e do Carrie Larry Rick aqui, né? Exatamente. Se nós vamos escolher uma cama, será? Vamos ficar lá no chão da janela, hein? Enquanto isso, galera, vai deixar o like. Se inscreve no canal. Essa aqui tá muito boa. Por quê? Porque até tudo daquele jeito. Ó, ó, tá. Ó, Pé. Vai dar o sinal que é com ele. Tá, beleza. O Tommy tá chamando a gente. Ah, tá. Ele tá falando que é pra ir lá no quintal, não é? Uhum. Mano, a gente é... É, porque a gente tem quatro anos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Olha o quintal dele. É um parquinho. Oxi. Cai. Vamos brincar no parquinho. Galera, não esquece de deixar o like. Vai. Parquinho, vai. Eu ia falar, vamos brincar. Eu falei, vamos brincar o seu cebolinha. Blincar. Vamos brincar o seu cebolinha, gente. Rodrigo cebolinha. É minha identidade secreta, cebolinha. Tá, olha lá. E aí, pessoal, eu tenho uma ideia. Vamos brincar de falar com o Ben. Ih, e aí que dá ruim. Você ajudou esse livro? Não. Vamos, pessoal. Vai ser divertido. Ah, não vai dar bom. Você quer ir bem? Vai, bem. Não vai. Você quer ir bem? Vai. Ô, Ben. Tá, tem que perguntar, fazer uma pergunta pro Ben, não é? Tá, eu vou ter uma pergunta pro Ben. Que pergunta você vai fazer, mãe? Ben. Os inscritos vão, vamos dar like? Ben, você é real? Ben, você é real. Eu falei, Ben. Você é real. Vamos dar like. Ben, nós somos seus amigos? Ben, mas... Não. Iiiiii... Iiiiii... Ben, quanto que é a 9 mais 10? Iiiiii... Ih, ele não sabe matemática. Ih, não sabe. Ih, parece... Não sabe. Parece comigo, parece comigo. Ai, meu Deus do céu. Esse Ben não tá com cara boa. Ok, Ben, você pode dirigir? Eu sou cessado. Ixi... Olha ele pra comer ali. Você gosta de mim? Não. Iiiii... O que que tá acontecendo com o telefone do Tommy? Ela só tá com o telefone. Apagou o telefone dele. Pai, tu falou o quê? Foi hackeado. Ah. Seu telefone foi hackeado. Mamãe do bem! Você tá maluco? Isso é só um jogo. É, é só um jogo, né, galera? É, é só um jogo, só um jogo, só um jogo. É só um jogo com o tablet gigante. O jantar. Jantar, vamos jantar lá. Vamos jantar. Não, mãe do Tommy lá, mãe do bem não. A mãe do Tommy tá precisando. Nossa, e o Tommy vai deixar o tablet lá, né? O tablet. Agora vamos pisar em pó. Opa, tem pizza? Pizza, eu quero comer tudo. Cadê a Chica? Mãe, mãe, você quer chamar a Chica? Eu quero, a Chica é uma pizza. Aproveite. Já peguei um pedaço. Eu também peguei um pedaço. Eu queria ter caído pra lá que sem. Eu comi minha pizza. Você já comeu? Eu acho que eu vou guardar já. Eu vou guardar. Quanto brilhinho? Você comeu também, Bruno? O Bruno também comeu a pizza. Anoiteceu, está anoitecendo. Ah, aqui é a TV, ó. A TV. Olha só, está um pouco escuro aqui. Oi, pai. Oi, Rodrigo. Olha lá, vamos pra cama. Eu vou... A mãe tá falando que é hora de ir pra cama. Eu vou aqui. Eu vou longe da janela. Ok, mãe. Vamos lá. Vamos pro mesmo quarto? Muito bem. Cadê vocês? Eu tô aqui em cima. Tô logo atrás de você. Eu tô atrás do Rodrigo. Eu posso te fazer aqui. Mano, aqui. Ah, vou escolher aqui. Ah, eu ia pegar essa. Todo lado tem janela. Não tem mais o que fazer. Vamos lá na caminha. Mãe, você quer ver você? Isso. Beleza. Boa noite pra todos. Oi, Bruno. Bruno tá ali atrás de mim. Aí. Eu tô logo perto do Gustavo e da mãe. Eu tô perto do Bruno. Eu buguei. Eu nem deitei na cama. Ô, Tomi, você não vai dormir não, filho? Eu esqueci de ver o que a mãe falou ali. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Ah, vai amanhecer o dia, né? Vamos brincar mais. Ah, que gostoso. Eita minutos que depois. Eita, não deu tempo de amanhecer o dia, não. Tô sentado aqui. Vamos sair aqui, ó. Ninguém consegue dormir, olha só. Ninguém tá conseguindo dormir, ó. E o Tato, ele está aqui com o Ben. Nós estamos todos acordados. A mamãe feliz falou. O Ben tá... Ah, olha. Pessoal, e o meu telefone? Vocês viram? O que aconteceu? Ai, Ben. Ben. O que que eu falei? Alguém ouviu bem? Eu, eu tô ensinando o tablet, claro que eu ouvi. Ida, Ida. Ai, que isso? O que que tá fazendo? Que isso? Ih, tá apertando o Bruno. Ih, eu também. E o papai também, eu também. E o Ben. Eu também. Nós estamos entretando tudo dentro do jogo. O tablet sugou a gente. É o telefone dele. O telefone? O que? Ah, não, mãe. Não estamos fazendo uma casa do Ben. O Ben. O Ben. O Ben, o que que traz? O telefone? Olha o Ben. Olha o refrigerante pra ele. Como é que traz aquele refrigerante que ele bebe? Olha o Ben. A mãe tá falando. Olha só, tá falando do telefone. Que legal. Mãe. Mãe. Oi. Oi. Lembra que eu já... Oi, Ben. Oi, Ben. Oi, Ben. Começou. Ben. 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 O que que ele falou? Ele tá falando, isso aqui é o Ben. O Bruno falou, e é isso mesmo? O Bruno falou, isso não é legal, galera. É o Ben. Eu quero ir pra casa. E aqui no mundo do Ben é de dia. O que que ele falou? Ah, dá pra entrar aqui, ó, nessa porta, gente. O que que ele falou? Vamos ficar aqui um pouco. Cadê a porta? Cadê a porta? Ó, não temos mãe aqui, nem um chefe, ninguém que manda na gente. Ó, certo, Ben. Cadê a porta? Aí, Bruno. Ali? O que? Ó, a gente consegue entrar em todas as portas. Ih, tá acabando a porta. Ih, tá longe do Ben. Meu Deus do céu, fica longe do Ben. O que que está acontecendo agora? Eu tô com medo. Mãe, a gente já jogou um jogo do Ben, lembra, mãe? Eu lembro. É, o Ben, o Ben saiu com uma fraca. Bruno, vem aqui pro segundo andar. Será que você tá... Bruno, vem. Ai, vem. Vamos esconder, vamos esconder, vamos esconder. Ai, meu Deus do céu. Será que ele consegue pular pra baixo? Consegue. Ai, Gu. Ele tá matando a menininha. Ai, desce pra baixo, desce. Desce, Bruno. Que isso? Ele falou atrás de mim. Ele falou atrás de mim. Ai, ele spawna. Eu não quero Ed. Ele quer é porta. O Bruno tá com medo. Ai, que medo. Tudo pisca a luz e a espalda em qualquer lugar. Ai, eu não quero fobia isso aqui. Não, não, não. Fobia a gente que tem aqui. Ah, não. Que isso? Mano, ele tá lá. Ele teleportou pra lá. Ele tá fazendo a gente ficar comigo só. Mano. Olha ali. Volta a luz, Jesus. As luzes voltam. Não, não. Ai, não, mano. Você tá com medo. Mano, mano. Chega. Eu virei o peito. O Gu. O que ele falou? Ok. Eu virei o peito. Ai, sei lá. Você virou o bem? Não, não. Você tem fobia. Nada, eu virei o peito. Benofobia. Nada, eu virei o peito. Nada, eu virei o peito. Eu virei o peito. Eu virei o peito. Cadê a chave? Cadê, Rodrigo? Cadê a chave? A chave é maior que a... Cadê o peito? Cadê o peito? Na verdade, é a chave amarela que tem que usar ali. Eu tô com essa chave funda. Beleza, agora eu quero ver como que a gente vai escapar daqui. Ai, ai, ai. Etic. O que é etic? Etic é, não é... Aqui o peito, o peito aqui. O que é etic? Aqui, moça, menina, obrigada, você tá com a chave aí. O Bruno tá com medo. Tá com medo. Pizza? A menina tá com a chave. Vai, menina, abre isso aí, pelo amor de Deus. É a chave amarela? É. Eu peguei. Tem uma menininha que já tá com a chave. Usa a menina. Eu também peguei, amigo. Ai, cara. Ai, caiu pra baixo. Pisa. Ai. Todo mundo caiu. Beleza. Pizza. 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 Eu tô animado, eu tô achando. Pizza. Tá, e agora? Ó, tem um lugar ali que não pode cair, porque senão provavelmente a gente vai e blé. É. Vai e blé. Ó, beleza. Tem uma escada imensa aqui. Nós vamos bater as botas. E não é isso que nós queremos. Lá tem um outro pedaço. Come on, pessoal. Vamos lá, gente. A escada desde cima começa a quebrar. Bá, 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 bá. Tem que abrir. Cê tem que seguir o Tommy. Cadê o Tommy? O Tommy tá lá atrás ainda. Ah, que lerdo. Ó, vamos fazer um combinador. Antes que eu pegar essa pizza na mão, é porque a gente tá em perigo. Mano, tem uma marreta, tem um esqueleto, tem uma pá. Eu acho que é pá, vai bater na cabeça do Ben. Ben. Pode subir? Não. Não. Ah, não pode. A gente tá em perigo. Ben. Não sei. Boa, a gente tá em perigo. Pizza. Pizza. Tá em perigo. Mãe, quer um bocinho? Não. Eu tô com medo. Finalmente você chegou, Tommy. Finalmente. Finalmente. Tô na altura. Tem mais coisa pra fazer aqui? É, eu tô lá. Tem o que ele falou? Olha esses tacos no chão, que eu acho que eu não tenho que pegar eles, hein. É óbvio. Tá, já temos o taco. Ah lá, vem. Pizza. Toma, Gu, toma. Não, não, não. Vem, Bruno, vem, Bruno. Dá pra bater, né? Mas não dá pra levar a dor. Ah, aqui. Tem que ir pra calar. Ai, certeza tem que esse aí. Tá, beleza. Chegou o Tommy lá. Quero esgoto. Ué, o que que é isso? Alguma hora o Tommy vai morrer, gente. Tá no esgoto. Olha todo mundo. Parece mais slime. É, parece mais slime. É, esgoto. É, isso aqui é esgoto. Tá, mas vai ter um parkour pra fazer, porque todo, é, toda história tem um parkour, gente. Não tem saída. Não, tô falando que só tem uma saída, né? Ah lá. Sabia, sabia. Ah, não. Toda história tem um parkour, Scary Lair. E é que você morre, vai ter que pagar. Precisamos entrar e ir pro outro lado. Eu com medo. Tá com medo? Não precisa ter medo, Bruno. Bem já sumiu. Tá, beleza. Ah, que legal. Tem tempo. Que top. Gostei, adorei. Ah, esse negócio fica dançando. Dançando? Ah, querendo logo, já. Dançando. Eu quero, tá? Tá bom, Bruno. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ai, eu não gostei desse jogo, achei ele muito empolgado, ó. Você morreu, Gu? Não, eu comecei a voar ali, dançar ali no ar e tornei. Ah, será que eu vou conseguir chegar? Ah, tem que ir. Pai, me salva. Me salva aqui, pai. Pai. Tá salvando. Eu salvei vocês. Mas a gente fica caindo. Gu, nos salva. Não, mas tem tempo. Vai, eu já salvei vocês. Tem que salvar de novo. Oh, gente. A gente fica preso aqui. Ah, não dá. Vai morrer. Não. Eu já salvei vocês 300 vezes. Mãe, eu pago pra reviver? Não sei. Eu cheguei. Mãe, vem. Ai, Digo, agora quem caiu foi eu. Mãe, eu revivo ou não? Tenta reviver. Não dá. Precisa de Robux. Eu paguei. Só sobrou o Digo. Eu paguei, eu paguei. Você pagou? Eu paguei. Você tem Robux? Eu tenho. Rico. Rico. O bem, o bem. O bem. Uou. Ele é de cara de vocês. Ele é de cara de vocês. Ele é de cara de uma capa da Digo. Eu fiquei lá salvando vocês. E aí, eu fiquei por último. Oh, meu Deus. Fiquem comigo sempre. Ah, agora você pode falar, hein? Ah, o bem. Peguei isso. Eu agora, a partir de agora, vou ter bem-fobia. Bem-fobia. Bem-fobia? Ah, ganhei. Ganhei. Vou comprar aqui. Ó, Rico também. Diga o outro Rico. Olha lá. Ah, tem que bater, Ego. Bate com o seu taco. Ah, Diego. Ele já está sonhando. Ai, oi, gente. Cargo. Ai, vai. Ai, ele sumiu. Não, ele sumiu, pai. Ele não fica sumindo. Ele sumiu agora. Vem. Tá todo alto, bem. Vem. Tem que bater nele. Não, mas ele está sufrando esse negócio. Não dá. Não, acho que não vai bater nele. Toma, toma. Nem tem como bater nele. Ai, o carinho. Ó, fica aí. Bata. Calma. Ai, bata. Nossa, ele está ganhando bastante vida. Toma. Toma. Ai. Sai daí, criança. Ai. Mano, eu não vou bater dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Sai. Sai. Ai, vem, vem. Vamos bater nele. Ai, vai. 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 Ai, Diego, sai. Ele vai levantar. Ele levantou. Ai. Ai. Sobe. Tome. E o Tome só está assistindo. É o Tome só está assistindo. Só sobrou vocês dois? Só, mãe. O Tome vai morrer. Com certeza. Não. 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 Eu estou com cara de excelência. Ah, eu estou meio idiota. Olha a cara dele. Ai. Aí, ó. Pingo, pingo. Bote, bote. Tem um pingo. Fica todo rápido. Ai, dando risada. Mano, minha vida está bem. Está assim. E a pizza? Você não comeu? Não. Sumiu minha pizza. Ah, só a pizza. Só a pizza. Falou com o Gustavo. O Gu caiu. Eu não tenho dinheiro. Sobrou o cabelo. Ah, não. Eu não tenho dinheiro mais. Uh. Tome. Agora é o pé. Vai, ele não tem mais dinheiro. Então, você tem que ganhar. Por quê? Ai, ele fica voando. Porque ele não caiu. Nossa, bem. Você realmente é poderoso. Bem nada. Ele é mal. É bem mal. E o corpo do Gu ficou assim. Peimar, eu vou ter o pederoto. Toma. Ai, toma. Toma. Ai, o Rodrigo foi. Ai, amigo. Ai, eu quero ser batalha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Me plantou. O tanto de vida que ele tem. Ele tem muita vida. Eu tenho 700 não sei o que. Eu já tirei. Vai, o Gu ganha. Eu já tirei muito. Se eu ganhar, vocês me dão um chocolate da Hershey's. Tem uma brincadeira com a Hershey's ali. Ah, tá. Pode ficar à vontade. Se eu ganhar, a mãe e o pai vão ter que comprar o que eu quiser. Ah, que chantagem é essa? Tá se achando. Ah, não. Eu acho que quando você mata esses carinhas aí, você automaticamente tira a vida do bem. Não, não tiro não. Ixi, você só tá com um pauzinho, Rodrigo. Só, né? Digo, Digo. Ai, sobe que o Tome. Ai! Beleza. Hum, Diego. Sua vida está por um fio. Mãe, é uma coisa e eu morro. Sua vida está por um fio, Rodrigo. Agora? Ai! 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 Ah, bate! Ai, mãe, poderia ter muito. Mas que eu tinha até que empalham, né? Atalha. Ah, até que você tira a vida dele rápido, ó. Tira bastante mais. Ai! Você dá um pouquinho mais de vida. Ah, não. Ai, Rodrigo. Quando mata esse cara aqui, o bem, ele fica, né? Mas, óbvio. Ai, Rodrigo. Ah, não. Quase. Será que o bem vai sentar de novo pra você bater nele? Ah, mata ele. Ah, o cara morreu. Será que o bem fica fraco ou ele assim? Acho que só se a gente matar. Acho que ele não usa muito, vamos ver. Ah, não. Não. Não, não. Não, beleza, já fica aí. Tá aí, eu não fiz bota muito, tá bem, tá aí. Ai, Ben. Ai, Ben. Pé. Pé. Muito cuidado. Não, minha vida tá por um fim. Pé aí, mamãe. Smile. Não. 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 Não para. É o bom final. Eu acho. Eu acho. Nossa, é difícil, hein? Bastante difícil. Bastante. Bastante difícil. Olha. Olha não. Olha. Ele só precisa, Rodrigo, sentar lá pra você bater mais um pouquinho nele. Mais um pouco. Tem que matar esse bichão aí pra ele sentar. Tem que matar esse bichão, certeza. Tem. É tipo um bichão com o povo na cabeça. Ai, Rodrigo, ele não pode te acertar. Vai, lá, 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 lá. Tá. Vai, Rodrigo. Tá batendo. Ah, não. Ai, só mais um pouquinho. Mano. Sobe, 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 sobe. Beleza. Rodrigo, será que você vai resistir? Com um fio. Com um fio de energia. Daí a mãe tem que comprar o mundo que você quiser, Diego. Não, não me compromete, não. Aí eu, Rodrigo, cai sem querer, né? Não, igual eu, gastei dinheiro pra cair. Ai, cuidado, cuidado. Ô, Tommy, você podia ter pegado um bastão e me ajudar, né? Você também. Tommy tá aí, sem fazer nada. Não, Tommy também não faz nada. Só fica olhando, só. Tô meio formado. Não vai dar uma bastãozada na cara dele e mandar ele acordar aí, ajudar, se tiver alguma coisa? Tommy não faz nada. Ah, e o bonito ainda fica protegido. Fica protegido o tempo todo. É pra sempre spawnar assim nele. E o Tommy, e o Ben nunca ataca ele, nunca. Aquele bichinho lá que ela faz maldosa, nunca vai lá matar ele. Nunca, nunca. O Ben que invoca, né? Ai, Rodrigo, tudo que você precisava era que eu... Rodrigo, eu nem sei se é uma boa ideia você brigar com ele agora. Olha lá, tá, tá, tá. Tá sentado, vai, Diego. Ataca, Diego. Ataca, vai, vai, Diego. Vai, Diego. Vai, Diego. Aê. Aê. E esse bicho não morre. Vai. O bicho sabe de uma delícia. Pronto, morreu. Não. Toma, do coração. Dá pra ir lá. Seu bem, se você comigo. Me desculpa. Me desculpa. O que ele falou? Eu tô sozinho. E aí, agora? Ele tá pedindo desculpa, ó. Oxi. Desculpa pra você matar a minha família? Tá. Mano, eu vou te botar lá em minha polícia federal, velho. Ok, nós vamos esquecer você, eu acho. Mano, deleta esse aplicativo ruim. O que você acha dele ir junto com a gente? Você vai ser nosso pet. Ah, você também é louco da nossa. Tem que internar ele. Verdade? Tem que internar ele. Não, e ele tá lá normal falando aí. Cara, eu conheci um cachorro que quase me matou. Tentou me matar ali. Você quer levar o bem? Ou quer deixar ele aqui? Ele já não tem tempo. Não, Digo. Leva ele. Deixa eu levar. Leva, Digo. Digo não. Leva. Mas ele tá, colocou pra levar. Você colocou pra levar ele? Não, eu botei livre. Não, Digo. Desculpe, bem. Nós não podemos te levar. Você tem que ficar aqui. Eu acho que a banda não tá aqui. Você mentiu pra mim? Digo. Eu acho que vai ter mais coisa. Ele vai levantar, Digo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora você vai ficar aqui pra sempre. Ai, Digo. Olha o que fez. Ele vai levantar aí. Eu ganhei um emblema. E... Final ruim. Você tem que ter falado que ele tem que ficar do meu jeito. Então, esse foi o final, não é, Rodrigo? Foi o final ruim. E ele acha que eu vou levar ele pra depois ele matar minha família? Diga uma catuça. Então, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo. Tchau. Fui.